Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Playing Season. Hoje vamos até à Ásia para conhecer a rainha Imikuna, aquela que é a explicação de como jogar este Yamatai. Não saiam daí! Bem, é de explicarmos aqui as regras deste jogo, nada melhor do que explicarmos o conceito que está por trás de Yamatai, um jogo de 2017 desde a Volanda, e que conta com Bruno Cattala e Marc Pacquian, como sendo aqui a dupla de designers ou autores deste jogo. Nós aqui vamos ser um arquiteto que tem como objetivo construir aqui diferentes edifícios, de forma a definirmos onde vai ser a capital deste arquipélago, que é um arquipélago com cerca de 34 ilhas, portanto bastante, bastante grande. O grande objetivo vai ser então construir edifícios, competir com os adversários e tentar bloquear a construção deles, como forma de ganharmos pontos de prestígio e sermos no final do jogo o arquiteto de eleição desta rainha. Para quem gosta de jogos de estratégia e de controle de área, ele é realmente muito bom. Teve um grande buzz na altura do protótipo e depois do lançamento, porque muitos o encaravam como sendo aqui uma evolução ao fact-trap, mas vamos poder ver já de seguida que não é bem assim. Ele tem realmente muitos componentes, mas o setup é fácil e simples de fazer, como vamos então poder ver já de seguida. Como podem ver, são vários os componentes que nós temos aqui em cima da mesa. Realmente o tabuleiro é grande, as peças também são muitas, mas o setup é relativamente fácil de fazer. E apesar de precisarmos daqui algum espaço extra para nós podermos jogar nas melhores condições deste jogo, se todos os jogadores aqui ajudarem no processo de preparação, torna-se tudo muito mais fácil. Vamos começar por atribuir um tabuleiro individual a cada um dos jogadores, sendo que no verso nós temos a ilustração desta rainha de Yamatai, que é igual à ilustração da capa, e depois aqui na frente temos o nosso personagem, a cor que ele representa, e depois as ações que nós podemos fazer, e a ordem pela qual as podemos executar. Mas depois já explicamos melhor quando se chegar aqui às regras. Consoante o número de jogadores, vamos poder jogar com determinadas cores, e vamos também receber um conjunto de recursos que vai sendo diferente de acordo com o número de jogadores que estão aqui nesta partida. Jogos com dois jogadores, vamos jogar apenas com o azul e com o cor de laranja, cada pessoa vai receber dez destes edifícios, e as pessoas vão receber dois destes meeple. Portanto, dois azuis e dois cor de laranja. Quando jogamos com três jogadores, que é aqui o caso, introduzimos o roxo na equação, cada pessoa recebe apenas um destes meeple, e em termos dos edifícios que vamos receber, cada pessoa vai receber oito. Se tivermos aqui uma partida com quatro jogadores, vamos poder introduzir a quarta cor, portanto, que é o cinzento. Cada jogador vai também receber só um destes meeple, se correspondente à sua cor, e em termos destes edifícios, vamos receber apenas seis. Portanto, existe aqui esta atenção que tem de ser feita relativamente às cores que podem estar em jogo, e também aos recursos que cada jogador vai então receber. A par disto, vamos também entregar dinheiro aos jogadores, sendo que temos que lhes dar três moedas, que valem dois, e quatro moedas, que valem um. Inclusive, já fiz esta distribuição para todos os jogadores, exatamente para facilitar toda esta parte. Vamos também colocar aqui estas peças de barco, portanto, os chamados tar fleet, portanto, as peças de barco, e devemos colocar as dez que existem de forma alinhada, depois de as baralharmos todas, e desta setinha para a esquerda, vamos então revelar estes cinco primeiros. Temos este, 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 e este. Ok? A par disto, vamos ter também que colocar aqui os respectivos especialistas, portanto, nos respectivos passos. Portanto, vamos colocar aqui um, dois, três, quatro, cinco. E este setup aqui é igual, independentemente do número de jogadores. Temos também que colocar aqui, à parte, todos os tokens de terreno sagrado, todos os tokens de prestígio, portanto, são estes aqui com o leque, e aqui diz-nos a pontuação associada. Temos também que colocar os restantes especialistas que não foram ainda utilizados aqui nesta pilha, fazer uma pilha com os edifícios e revelar cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E os edifícios dividem-se essencialmente em dois tipos, portanto, os normais associados aqui à cor azul, onde nós vamos construir os nossos edifícios, e estes aqui assinalados a vermelho, onde são edifícios específicos de prestígio, que, quando aparecem, podemos ver que existem, por exemplo, dois diferentes, portanto, este é um templo, este aqui é uma pagoda, quando nós os, quando eles aparecem aqui, alinhados, nós devemos colocar os respectivos tokens 3D aqui ao lado. Portanto, este vai para aqui, e este vai para aqui. os restantes vão ficar aqui alinhados junto aos restantes, porque poderão ser necessários ao longo do jogo. Devemos ter também a zona de banca, portanto, é aqui que nós vamos ter toda a gestão de dinheiro. Eu aqui tive que apertar um bocadinho as coisas para caber tudo na imagem. E devemos também colocar todos os barquinhos de madeira que existem, portanto, separados pelas diferentes cores, podem pôr em tacinhas, que realmente também funcionam muito bem, e, por norma, eu coloco ordenados, em termos de quantidade, da menor quantidade para a maior quantidade que existe. exatamente para ter uma perceção visual do que é que a falta de cada um dos recursos, sendo que um dos critérios para a final do jogo é quando pelo menos uma das cores destes barquinhos aqui acabar. Daí ser importante, pelo menos para mim, eles estarem aqui ordenados. Por fim, vamos ter que perceber onde é que vão estar aqui os respectivos tokens de cultura. Neste jogo existem, essencialmente, cerca de 34 ilhas, e em cada uma das ilhas, com a fata voltada para baixo, nós devemos colocar aqui estes tokens. Vamos, então, agora virar todos, para perceber que otimizações extra é que vão ser aqui necessárias. Portanto, vamos ter que virar aqui todos os tokens. Portanto, já temos aqui todos estes tokens virados, e, como podem ver, há uns que mantêm exatamente a mesma face. Portanto, são de dupla face. Todos estes devem ser retirados de jogo. Quero dizer que esta ilha não tem nenhuma cultura especificamente associada. Então, vamos retirar este. Dois. Três. E depois temos um aqui, que tem associado esta montanha. E neste token especificamente, nós vamos colocar um destes, ou seja, nesta ilha, nós vamos colocar, então, um destes tokens de montanha, que deverá ficar aqui. Este token regressa, então, à caixa. Portanto, ele é descartado, não vamos mais utilizar. Mas, por exemplo, existem aqui estes dois tokens, e também eles são diferentes. Ou seja, este aqui é todo verde, e este tem uma montanha à volta. Portanto, todos os tokens onde tem esta montanha à volta, nós devemos fazer o mesmo processo, e, por baixo deles, colocar aqui esta montanha. Portanto, este token estava aqui. Vamos colocar. Temos mais um aqui. onde é que nós temos mais tokens de montanha? Temos um aqui, um aqui, um aqui. Portanto, esta zona realmente é muito montanhosa, ficou ali toda muito junta, e falta-nos um que vai colocar aqui. Portanto, realmente esta zona aqui está cheia de montanhas. Acabamos por fazer este setup. Com isto, nós sabemos que ilhas é que estão imediatamente livres, que ilhas é que têm montanhas, e onde é que estão os respectivos tokens aqui de cultura. E é aquilo que nos vai permitir depois reclamar ali as habilidades especiais dos especialistas. Com isto, temos o setup quase finalizado, e falta simplesmente decidir quem é o jogador inicial. Vamos agarrar em todos os meeples que estão em jogo, e vamos fazer assim, e largar um aleatoriamente. Temos o jogador laranja. Vamos colocá-lo aqui. Vamos ver a seguir. Temos o jogador roxo. E, por fim, temos o jogador azul. Com isto, temos então o setup deste jogo finalizado. A preparação do jogo, ela é relativamente simples e fácil de fazer, até porque consiste em agruparmos os diferentes tipos de recursos, e colocá-los aqui à volta do tabuleiro. A parte que poderá demorar realmente mais tempo, é a colocação dos tokens de cultura, mas que para mim, é até a parte aqui mais divertida, porque vamos perceber que ilhas é que vão ficar vazias, onde é que temos que colocar as diferentes montanhas, e aqui todos em conjunto vamos construir esta equipela de Yamatai. Os componentes, eles são lindíssimos, como podemos ver, são de madeira, têm um acabamento fantástico, e todas as ilustrações acabam também por ser aqui bastante interessante, e trazer uma grande vida a este jogo. Em termos de regras, elas são simples, e o player aid facilmente nos permite perceber aquilo que nós podemos fazer, e já de seguida vamos também apresentar o que podemos fazer em termos de estratégia, e também um pequeno gameplay para cada um dos jogadores, para se perceber as diferentes dinâmicas, e as potencialidades que este jogo tem. As regras deste jogo, elas são relativamente fáceis e simples de perceber, e temos aqui um ótimo tabuleiro individual de jogador, que nos permite perceber rapidamente o que podemos fazer, e em que ordem é que podemos executar as respectivas ações. A minha única crítica é o facto de ser cartolina, portanto é muito maleável em não ser cartão, que realmente lhe daria aqui uma estrutura mais sólida, mas realmente ela é perfeitamente jogável, e é muito bom, e graficamente ele está muito bem pensado. Algumas ações elas são obrigatórias, outras elas são opcionais, vamos então ver cada uma por ordem, para se perceber aqui as vantagens que estão associadas. A primeira ação é obrigatória, e diz-nos então que devemos escolher um tal de barco, destes que estão aqui visíveis. Para percebermos as vantagens, temos que olhar para a peça, e perceber a sua estrutura. Aqui nós temos simplesmente a criatividade, aqui os recursos que nós vamos receber, e aqui a habilidade especial que está associada. Este número vai-nos dar a posição que nós vamos ocupar no final da ronda, portanto, nesta escala aqui de 1 a 10, que vai definir qual é a ordem da ronda seguinte. Portanto, quanto mais alto vai ser este número, mais tarde nós vamos jogar, mas também números mais altos, normalmente dão-nos melhores recursos e melhores ações. Contudo, podemos também escolher números mais baixos, porque sabemos que numa próxima ronda, vamos ser logo os primeiros a jogar, e isto também pode ter aqui grandes vantagens. Segunda a possibilidade, consiste em comprar ou vender barcos, de madeira que nós tínhamos. Temos aqui os diferentes tipos de barcos, que estão também ordenados pela maior quantidade para a menor quantidade, e aqui temos o custo de compra ou de venda destes mesmos barcos. Esta ação é opcional, decidindo fazer, só temos que fazer uma vez por turno. Temos aqui os amarelos, portanto, os de ouro, onde nós não podemos nem comprar nem vender, mas temos outras formas de os conseguir aqui adquirir. Temos depois a terceira fase, que ela também é opcional, nós não somos obrigados a colocar aqui os barcos, é isto que ela diz, sendo que para se iniciar uma sequência, obrigatoriamente nós temos que começar num destes passos. Exceto, por exemplo, se tivermos aqui este especialista, que tem ali a habilidade especial, em que podemos começar uma sequência em qualquer área deste nosso tabuleco. Portanto, este aqui é o Pélago e de Yamatai. Colocando então os diferentes barcos, nós vamos poder então construir ou, e aqui é mesmo ou, reclamar aqui tokens de cultura. Para construir, precisamos que as ilhas estejam livres, para as ilhas ficarem livres. Alguém precisa de ter reclamado aqui o token de cultura. Ou então, se elas já estiverem pré-definidas, como não ter nenhum token associado. Mesmo estas de montanha, são também associadas, ilhas simplesmente têm a particularidade de ter aqui uma montanha associada. Quando nós fazemos então, uma construção de edifício, nós temos aqui alguns pontos de bonds que podem ser atribuídos. Se nós colocarmos um edifício adjacente a um edifício destes vermelhos, portanto, edifícios de prestígio, vamos ganhar um destes leques, que nos dá um ponto no final do jogo, que são os chamados pontos de prestígio. Se nós colocarmos aqui um edifício em cima de uma montanha, nós também ganhamos um ponto de prestígio. Se nós fizermos aqui, colocarmos um edifício onde já estejam adjacentes ou outros edifícios do nosso tipo, da nossa cor, nós recebemos uma moeda por cada um deles. Vamos imaginar que tínhamos aqui este cenário assim, por exemplo, e que eu decidia colocar este edifício aqui. Já tínhamos vários barcos e eu recebia então uma moeda por cada um deles. Portanto, um, dois, três. Recebia então três de dinheiro por ter feito aqui esta sequência. Portanto, o objetivo deste jogo vai ser também nós criarmos aqui grupos para termos uma maior área coberta e conseguimos aqui otimizar o dinheiro que vamos recebendo. Temos a quarta ação que tem a ver com o armazenamento dos barcos que não foram utilizados. Por norma, nós só temos aqui espaço para utilizar um. Podemos ter, por exemplo, aquele especialista ali que nos permite ter dois espaços para armazenar os nossos barcos, sendo que todos os barcos que não couberem aqui, como disse, só temos espaço para um, deverão ser colocados nesta zona e vamos receber um ponto negativo no final do jogo por cada dois barcos que não tenham sido utilizados. Ok? Independentemente da cor que eles tenham. Por fim, e esta ação aqui, ela é obrigatória. Esta ação, a quinta, ela é opcional e tem a ver aqui com nós podermos adquirir os especialistas que estão ali em cima. Para o fazer, vamos precisar de dois tokens de cultura da mesma cor ou então de três tokens de cultura de cores diferentes. Vamos então olhar, por exemplo, para este especialista para perceber quais são as vantagens. Temos aqui a respectiva criatividade e, digo mais uma vez, as criatividades deste jogo, elas são lindíssimas, estão muito bem pensadas. E olhando para o que era o protótipo e o que é o resultado final, existe uma evolução bastante, bastante grande. Foi um ótimo trabalho toda a equipa. Temos aqui o nome da personagem, os pontos que nós vamos receber no final do jogo e temos aqui qual é a ação especial que este especialista permite aqui fazer. Por exemplo, se nós olharmos para este especialista, ele não tem nenhuma ação especial associada, mas dá-nos quatro pontos de vitória no final do jogo, o que realmente também é bastante bom. Temos, por exemplo, este especialista aqui que não nos dá pontos de nus no final do jogo, mas permite que cada leque, em vez de valer um ponto, passe a valer dois. Portanto, isto também depende um bocadinho de qual é a estratégia que o jogador tem e de que forma que os especialistas vão ser ou não uma vantagem para si. Portanto, são estas essencialmente as cinco ações de jogo. Faltam-me só dizer uma coisa relativamente a estes tiles. Estes tiles azuis estão associados aos edifícios que nós podemos construir a nossa cor, portanto, como já tinha dito, os vermelhos estão associados aos edifícios de prestígio, mas têm todos exatamente a mesma estrutura. Aqui são os recursos que nós precisamos à volta da ilha para poder construir o edifício. E a ilha precisa de estar limpa, portanto, não pode ter nenhum token de cultura lá associado para nós podemos construir, sendo que aqui vão ser os pontos que nós vamos receber por construir, então, este edifício. são os pontos que nós vamos receber e que vão ficar aqui associados ao final do jogo. Temos, por exemplo, este especificamente que ele nos dá aqui uma habilidade especial. Portanto, alguns têm aqui uma habilidade especial associada, mas, por norma, eles dão-nos os pontos e temos aqui a identificação dos recursos necessários para poder construir ali aquele edifício. Vamos, então, fazer aqui um pequeno gameplay, portanto, o primeiro turno de cada um do jogador, só para se perceber aqui a mecânica do jogo e de que forma que as estratégias podem ser definidas. Vamos começar com o jogador laranja. Ele decide, por exemplo, ir buscar esta peça. Ele sabe imediatamente que vai ser o número 10 no próximo turno, mas vai poder receber um barco vermelho, um barco castanho e outro barco da sua cor, portanto, da cor que ele vem a entender. Esta peça vai aqui para o PC, ele vai buscar, então, um vermelho, um castanho e ele decide ir buscar aqui um dourado. Passando, então, à segunda fase, ele pode comprar ou vender barcos e ele decide, por exemplo, gastar 3 de dinheiro e ir comprar aqui um barco preto. Vamos ver aqui. Ele gasta 3 de dinheiro e vai comprar um barco preto. E decide, então, colocar os barcos no tabuleiro que é a fase 3. portanto, ele vai colocar aqui, 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 e aqui. Ok? Como eu tinha dito, temos obrigatoriamente de começar aqui, ele não tem nenhuma habilidade especial que o permita fazer as coisas de outra forma, portanto, ele começou aqui. Se nós quisermos depois continuar aqui esta sequência, obrigatoriamente, eu tenho que, se eu quiser continuar a partir dos castanhos, a cor que eu tenho que colocar aqui, obrigatoriamente tem que ser castanho. Portanto, quando nós continuamos uma sequência, a primeira cor que nós colocamos tem que ser exatamente igual à cor anterior. Os outros depois podem ser de cores diferentes, mas temos que manter aqui esta regra. Portanto, ele fez aqui a colocação dos barcos, ele não tem aqui recursos para poder já construir, mas vai reclamar então aqui os tokens de cultura. Nós vamos receber um token de cultura por cada barco colocado junto a uma ilha que tenha um token. Vamos lá, então, ele recebe este token por este barco que está aqui, recebe este token por este barco que está aqui, que está adjacente, e recebe este token por este barco que está aqui. E vai ficar então com três tokens do seu lado. Ele aqui, ele não tem nenhum barco para poder colocar aqui no depósito. Vamos então para a quinta fase e o que é que ele decide fazer? Ele pode reclamar ali um especialista e ele decide gastar então os três tokens. Portanto, são dois iguais ou três diferentes. Ele neste momento tem três diferentes. Vai colocar aqui descartados e decide ir comprar este. E este especialista vai ficar aqui à sua frente e os seus efeitos vão se aplicar ao longo do jogo. Há especialistas que nos dão vantagens no final do jogo. Há uns que é durante o processo. Portanto, também temos que perceber que tipo de especialista é que nós temos ali à nossa frente. Ele concluiu então todas as suas ações. Normalmente, o que nós costumamos fazer para se perceber que o jogador já jogou é deitar aqui o meeple. Isto dá-nos uma ideia visual se a pessoa já jogou ou não. Vamos então passar para mim e eu decido então, por exemplo, eu decido ir buscar este. Ok? Vou ganhar então um verde e um castanho. Um verde e um castanho. Vou poder trocar a ordem de dois tokens à minha escolha e decido trocar a ordem destes dois. e tenho então esta primeira fase concluída. Em termos de compra ou venda eu decido não fazer nada por agora. Portanto, esta ação é opcional e vou ser obrigada a fazer e vou então poder passar à terceira fase que é a colocação dos barcos no tabuleiro. E, como disse, se eu tenho aqui um castanho e quero continuar a sequência a partir daqui e eu logo a seguir vou ter que colocar um castanho. Foi o que eu fiz. E a seguir vou colocar então aqui o verde. Ok? E, ou seja, eu posso, portanto, colocando aqui os tokens eu posso ou agora ir buscar estes tokens ou então decidir construir se tiver recursos para isso. E, realmente, tenho a possibilidade aqui de construir porque para construir este edifício eu vou precisar de um verde e dois castanhos numa ilha que esteja vazia. E eu tenho então um verde e dois castanhos numa ilha que está vazia e eu vou então colocar aqui o meu edifício. Ok? Este token vem para a minha frente ele vai ficar aqui. As regras sugerem que ele esteja com a face voltada para baixo portanto podem colocá-lo assim um bocadinho para os pontos ficarem secretos. Eu vou deixá-lo visível só para facilitar aqui a explicação. e como eu não tenho nada aqui adjacente não tenho nenhum edifício de prestígio adjacente não foi colocado uma montanha e eu ainda não criei um grupo então tenho aqui pontos de bónus adicionais. Não tenho barcos que me sobrem portanto não vou fazer aqui a ação 4 5 eu não tenho tokens de cultura não posso reclamar ali o especialista. Com isto finalizado eu acabei então o meu turno e vamos passar para o jogador aqui azul que decide olhando para as suas possibilidades o que é que ele decide fazer? Ele decide ir buscar este e o que é que isto lhe permite? Primeiro ele vai receber um dourado e depois vai poder colocar aqui este token sagrado numa ilha que esteja vazia. Ele vai receber aqui este token ele percebeu já que eu coloquei aqui um edifício portanto ele não quer que eu tenha aqui pontos de bónus e decide então colocar este token sagrado aqui nesta zona. Como aquela ilha tem um token sagrado portanto a ilha tem um terreno sagrado ninguém pode agora ali construir. Portanto é uma forma de nós conseguimos aqui bloquear os jogadores. Ele passa então à segunda fase e ele decide então olhando para as suas possibilidades e um bocadinho para o que pode ali construir ele decide comprar um vermelho. Portanto um vermelho ele custa aqui 4 de dinheiro portanto o jogador azul vai gastar aqui 4 de dinheiro e vai poder adquirir um vermelho. Ok? Passando para a terceira fase que é a colocação dos barcos ele decide então continuar aqui a sequência dos amarelos. coloca 1 aqui portanto como eu continuo a sequência a partir daqui obrigatoriamente eu tenho que colocar o amarelo e vou poder colocar aqui o vermelho. Olhando para este tile aqui para o poder construir eu preciso ter uma ilha vazia e ter um vermelho e dois amarelos adjacentes nessa ilha. Que é realmente o que está aqui um vermelho e dois amarelos. Ele decide então construir portanto ele vai construir aqui este tile vai à sua frente e como diz aqui em termos de pontos extra sempre que eu construo um edifício em cima de uma montanha eu vou receber então aqui um ponto de prestígio adicional que vão ser então estes leques que estão aqui assinalados. Cada um vai valer um ponto no final do jogo e ele vai colocá-lo aqui à sua frente. Ele não tem aqui barcos que lhe sobrem para poder colocar aqui na reserva não tem tokens para reclamar o especialista e fica então com o seu turno concluído. Portanto este é o primeiro turno de cada um dos jogadores como viram é relativamente fácil as pessoas vão começando aqui a construir as coisas mas vamos então ter que preparar a próxima ronda. Estes tiles vão aqui descer vamos colocar dois novos tiles dois novos tiles aqui nesta linha para mantermos os cinco. Em termos dos especialistas todos os que não foram utilizados vão ter uma moeda de dois ou dois de dinheiro em cima deles de forma a que eles se tornem mais valiosos e os espaços que estão vazios vão ser então substituídos por novos especialistas. Portanto sempre que um especialista não é utilizado na ronda seguinte nós colocamos dois de dinheiro de forma a torná-lo mais atrativo. Relativamente aqui às posições vamos então olhar para as posições dos jogadores eu tenho o número 6 vou colocar o meu meeple no número 6 o jogador azul tem o número 5 vai colocar então o meeple no número 5 o jogador laranja tem o número 10 e vai colocar então o seu meeple no número 10. Estes tiles que foram utilizados vão ser embaralhados já lá vamos estes passam para aqui vão avançar para aqui 3 novos tudo que está à direita desta setinha incluindo os tiles que foram utilizados vão sendo aqui todos vão ser aqui todos embaralhados e distribuídos desta forma. Estes tiles que passaram para aqui vão ser então revelados e estamos então prontos para começar uma nova ronda sempre que vamos ter que olhar aqui para esta ordem e vai começar o jogador azul depois o jogador roxo e por fim o jogador laranja. O jogo vai assim decorrendo até que uma de quatro situações ditem o final do jogo. Primeiro se um dos jogadores tiver utilizado todos os seus edifícios se ele imaginando que ele é o primeiro jogador e utiliza aqui todos os edifícios ele dá o trigger do final do jogo e os outros dois jogadores ainda podem aqui jogar. Portanto na prática o que nós fazemos é o trigger é dado mas a ronda ela vai ter que acabar com todos os jogadores a terem jogado exatamente o mesmo número de eventos. Segunda possibilidade de o jogo acabar é quando um barco ou seja quando é uma cor dos barcos acabar daí que para mim seja interessante ordená-los logo por ordem crescente portanto dos que existem em menor quantidade para os que existem em maior quantidade exatamente porque nós temos uma ideia visual do que é que poderá estar em falta e se faltará muito para o jogo ali terminar. Outra possibilidade do jogo acabar é se nós não conseguirmos aqui reabastecer as zonas dos especialistas ou então se nós não conseguimos reabastecer estes tales aqui de edifício. Portanto são estas quatro condições para o jogo poder acabar. Os jogadores vão então ter que somar todas as suas contuações sendo que vão ter que terem atenção se existe algum especialista que vai ou não influenciar aqui a pontuação final. Contudo ela segue aqui algumas linhas em que nós vamos receber um ponto por cada cinco de dinheiro que tenhamos aqui a colecionar vamos ter que somar as pontuações dos tokens de prestígio vamos somar as pontuações aqui dos especialistas vamos somar as pontuações dos tokens ou das peças de edifício que nós construímos vamos ter também que descontar um ponto por cada edifício que nós tínhamos na nossa reserva e que não foi utilizado e vamos também descontar um ponto por cada dois barcos que nós tínhamos ali na nossa reserva em caso de empate vai ganhar o jogador que foi o primeiro na última ronda portanto quando estamos aqui na última ronda este poderá ser um fator decisivo quem é o primeiro ou o último jogador aqui em casa em termos de considerações para mim este realmente foi um dos grandes jogos de 2017 ele surgiu logo no início do ano teve aqui um grande buzz também à volta dele muitos vinham já com esta ideia de que este seria um Five Tribes 2.0 portanto uma evolução ao Five Tribes porque era do mesmo autor portanto o Bruno Catala como preferiram para mim sinceramente eles não têm nada a ver portanto mais uma vez quando existem estas comparações eu acho que isto depois não está muito relacionado percebo a ideia dos especialistas percebo a ideia da ordem de turno mas depois em termos de mecânica eles não estão realmente muito parecidos é realmente uma nova aposta de Days of Wonders numa nova linha de jogos portanto não só jogos familiares mas um pouco mais complexos do que aquilo que nós podemos encontrar em jogos como o Ticatoride por exemplo esta dupla do Bruno e do Marc Pacquian eu acho que é uma dupla de sucesso eles realmente fizeram aqui um ótimo trabalho e em termos de ilustrações e de componentes o jogo está genial é um jogo altamente estratégico ele joga muito bem a 3 e 4 jogadores mas também a 2 jogadores ele funciona muito bem não só porque vamos ter cada um a 2 mipples e a possibilidade de termos aqui turnos seguidos e eu sei que algumas pessoas não gostam muito desta particularidade mas torna realmente o jogo muito mais dinâmico portanto para mim ele joga bem a 2 3 ou 4 jogadores é claro que é 4 demora um pouco mais de tempo mas não deixa de ser estratégico por isso para quem gosta de jogos de estratégia e controle diária claramente esta é uma boa aposta os componentes são muito bons daí que ele também tem uma boa relação com qualidade de preço mas isso a Days of Wonder já nos habituou muito bem existem aqui algumas particularidades nos especialistas que realmente podem afetar a pontuação final e é necessário ter isso em atenção por exemplo este especialista aqui em vez das 5 moedas para um ponto precisamos apenas de 3 de dinheiro para receber um ponto portanto realmente isto acaba por ser aqui interessante e eu acho que o jogo é bastante equilibrado se ainda não experimentaram aconselho claramente acho que é realmente um jogo muito bom muito interessante ele é ligeiramente mais complexo do que um jogo familiar mas não deixa de fazer sentido menor um bocadinho mais do que aqueles jogos que nós normalmente aqui apresentamos mas é realmente um jogo muito muito bom o impacto visual ele é bastante positivo a tridimensionalidade dos componentes ajuda-nos a envolver um bocadinho nesta história de Yamakai e acho que um dos pontos também principais é termos aqui a rainha como sendo a personagem principal mas também em termos dos arquitetos temos uma mulher aqui identificada eu acho que devemos ter duas eu penso que provavelmente este personagem aqui também é uma mulher mas é importante que se comece a diversificar um pouco mais o género dos personagens que nós trazemos aqui em jogo até porque este jogador azul obrigatoriamente e desde o início ele tem que ser sempre utilizado é também que há alguma evolução de mentalidades uma perceção de que os jogadores não são só os homens e os heavy gamers portanto existe aqui alguma preocupação em trazer jogos adequados a toda a gente personagens adequados a todos os interesses e a todas as pessoas e isto torna também o jogo muito mais rico pela diversidade que ele traz eu gosto imenso do tema mas eu sou suspeito que eu gosto de jogos baseados em temas asiáticos foi algo que também descobri aqui com os jogos de tabuleiro um bocadinho esta paixão pela cultura asiática especificamente eu acho que ele funciona muito bem esta ideia de construir o arquipélago também gosto imenso e acho que isso torna o jogo também bastante interessante e portanto o nosso feedback claramente que só podia ser positivo a este jogo já de seguida vão poder ver aqui os vídeos relacionados ter a possibilidade também de subscrever diretamente o canal se gostaram coloquem aqui o vosso like deixem-nos também os vossos comentários com o feedback as dúvidas a vossa opinião é aqui importante espero que tenham gostado deste vídeo até a próxima obrigado espero que tenham gostado do vídeo portanto não se esqueçam de fazer like subscrever o canal e ver os vídeos relacionados até a próxima a próxima